Não nego que podemos encontrar uma forte resistência interna, tentando nos impedir de pôr um fim à identificação com o sofrimento. Isso acontecerá particularmente se tivermos vivido intimamente identificados com o sofrimento emocional durante a maior parte da vida e se tivermos investido nele uma grande parte, ou mesmo todo o nosso sentido de eu interior. Isso significa que construímos um eu interior infeliz por conta do nosso sofrimento e acreditamos que somos essa ficção fabricada pela mente. Nesse caso, nosso medo inconsciente de perder a identidade vai criar uma forte resistência a qualquer forma de não identificação. Em outras palavras, você preferiria viver com o sofrimento, ser o sofrimento, assaltar para o desconhecido, correndo o risco de perder o seu infeliz, mas familiar eu interior. Se esse é o seu caso, observe a resistência dentro de você, observe o seu apego ao sofrimento, esteja muito alerta, observe como é estranho ter prazer em ser infeliz, observe a compulsão de falar ou pensar a esse respeito. A resistência deixará de existir se você torná-la consciente, poderá então dar atenção ao sofrimento, estar presente como testemunha e iniciar a transformação. Se você, só você pode fazer isso, ninguém pode fazer por você, mas caso tenha bastante sorte para encontrar alguém intensamente consciente, se puder estar com essa pessoa e juntar-se a ela no estado de presença, isso poderá ser de grande utilidade, acelerando o processo. Se isso acontecer, a sua própria luz logo brilhará mais forte. Quando colocamos um pedaço de lenha que tenha começado a queimar há pouco tempo, perto de outro que está queimando vigorosamente, e depois separamos os dois novamente, o primeiro tronco passará a queimar com uma intensidade muito maior. Afinal de contas, é o mesmo fogo. Ser um fogo dessa natureza é uma das funções de um mestre espiritual. Alguns terapeutas estão aptos a preencher essa função, desde que tenham alcançado um ponto além do nível de consciência, e sejam capazes de criar e sustentar um estado de presença intensa e consciente, enquanto estiverem trabalhando com você. A razão pela qual não colocamos a mão no fogo não é o medo, e sim a certeza de que vamos nos queimar. Não é preciso ter medo para evitar um perigo desnecessário. Basta um mínimo de inteligência e bom senso. Nessas questões práticas, é muito útil aplicarmos as lições do passado. Mas se alguém nos ameaça com fogo ou com violência física, talvez experimentemos uma sensação como medo. É uma reação instintiva ao perigo, sem relação com a doença psicológica do medo que estamos tratando aqui. A doença psicológica do medo não está presa a qualquer perigo imediato concreto e verdadeiro. Manifesta-se de várias formas, tais como agitação, preocupação, ansiedade, nervosismo, tensão, pavor e fobia, etc. Esse tipo de medo psicológico é sempre de alguma coisa que poderá acontecer, não de alguma coisa que está acontecendo nesse momento. Você está aqui e agora, ao passo que a sua mente está no futuro. Essa situação cria um espaço de angústia. E caso estejam identificados com as nossas mentes, e tivermos perdido o contato com o poder e a simplicidade do agora, essa angústia será a nossa companhia constante. Podemos sempre lidar com uma situação no momento em que ela se apresenta, mas não podemos lidar com algo que é apenas uma projeção mental. Não podemos lidar com o futuro. Além do mais, enquanto estivermos identificados com a mente, o ego rege as nossas vidas, como mencionei anteriormente. Por conta da sua natureza ilusória, e apesar dos elaborados mecanismos de defesa, o ego é muito vulnerável e inseguro, e vê-se mesmo em constante ameaça. Esse é o caso aqui, mesmo que o ego seja muito confiante em sua forma externa. Agora, lembre-se que uma emoção é a reação do corpo à mente. Que mensagem o corpo está recebendo permanentemente do ego, o falso eu interior construído pela mente? Perigo, estou sob ameaça. E qual é a emoção gerada por essa mensagem permanente? Medo, é claro. O medo parece ter várias causas. Tememos perder, falhar, nos machucar. Mas, em última análise, todos os medos se resumem a um só. O medo que o ego tem da morte e da destruição. Para o ego, a morte está bem ali na esquina, no estado de identificação com a mente. O medo da morte afeta cada aspecto da nossa vida. Por exemplo, uma mesma coisa aparentemente trivial ou normal, com a necessidade de estar certo em um argumento e demonstrar a outra pessoa que ela está errada, defendendo a posição mental com a qual nos identificamos, acontece por causa do medo da morte. Se estivermos identificados com uma atitude mental e descobrimos que estamos errados, nosso sentido de eu interior, baseado na mente, corre um sério risco de destruição. Portanto, assim como o ego, você não pode errar. Errar é morrer. Muitas guerras foram disputadas por causa disso e inúmeros relacionamentos foram destruídos. Uma vez que não estejamos mais identificados com a mente, não faz a menor diferença para o nosso eu interior estarmos certos ou errados. Assim, a necessidade compulsiva e profundamente inconsciente de ter sempre razão. O que é uma forma de violência vai desaparecer. Você poderá declarar de modo calmo e firme como se sente ou que pensa a respeito de algum assunto, mas sem agressividade ou qualquer sentido de defesa. O sentido do seu eu interior passa a se originar de um lugar profundo e verdadeiro dentro de você, não mais de sua mente. Tenha cuidado com qualquer tipo de defesa dentro de você. Ela está se defendendo de quê? De identidade ilusória? De uma imagem em sua mente? De uma identidade fictícia? Ao trazer esse padrão à consciência, ao testemunhá-lo, você deixa de se identificar com ele, sob a luz da consciência. O padrão de inconsciência irá se dissolver rapidamente. Esse é o fim de todos os argumentos e jogos de poder tão prejudiciais aos relacionamentos. O poder sobre os outros é fraqueza disfarçada de força. O verdadeiro poder é interior e está à sua disposição agora. O medo será uma companhia constante para qualquer pessoa que esteja identificada com a mente e, portanto, desconectada do seu verdadeiro poder, o eu profundo enraizado no ser. O número de pessoas que conseguiram alcançar o ponto além da mente ainda é extremamente pequeno, o que nos leva a presumir que, virtualmente, todas as pessoas que você encontra ou conhece vivem em um estado permanente de medo. Só o que varia é a intensidade. Ele flutua entre a ansiedade e o pavor numa ponta da escala e um desconfortável, vago e distante sentido de ameaça na outra. Muitas pessoas só tomam consciência disso quando o medo assume uma de suas formas mais agudas. A partir do que vocês conseguem se projetá-se? Muitas pessoas já foram feitas. Muitas pessoas não são maisomatizes. Muitas pessoas também foram feitas. Muitas pessoas já foram feitas. Muitas pessoas já foram feitas. Muitas pessoas são feitas. Muitas pessoas já foram feitas. Obrigado.